Esse primeiro passo de achar todas as possíveis janelas e armazenar em vetores na verdade, ela pode ser observada aqui no código, então se eu executar o fd-test, colocando aqui ele para executar, a gente pode observar aqui que na linha 62 eu estou com o breakpoint, então eu já pré-computei a integral image, então está aqui, isso na verdade é uma estrutura que tem a ii integral image e i2, o segundo elemento aqui dessa estrutura seria a integral image, mas considerando os valores ao quadrado, e aqui então eu tenho a minha detecção multi escala, se eu dou uma olhada dentro dela, vou fazer aqui step in, então eu olho, deixa só continuar aqui para o próximo breakpoint que eu já coloquei, que era o ponto que eu queria chegar, você pode notar que ele tem aqui um passo, esse passo vai ser justamente o regulador de quantos piques eu vou, vou movendo a minha janela de análise, então não permito que ele seja menor do que 2 aqui através desse máximo, e aí o que que eu faço aqui é a geração de um grid de todas as possíveis janelas, indo de zero, de passo a passo até a largura, e a mesma coisa aqui eu faço com a altura, e depois eu pego esse grid e coloco esses dois vetores aqui, então é importante eu perceber que nesse x e nesse y, então eu vou aqui apertar o f' só para vocês terem uma chance aqui de olhar quem é x por exemplo, é porque foi vazio, porque para essa escala ela talvez esteja tão grande que eu não posso usar na imagem, então eu vou continuar para pegar uma outra escala que tenha realmente valores aqui para ok, e aí a gente vai perceber, então aqui por exemplo o x, está querendo dizer que eu posso começar aqui em zero, no segundo aqui em 13 e o y, vamos pegar só os dois primeiros, então olha a primeira janela no caso começaria em 00, a segunda em 13 no x como a gente viu, é só para botar aqui de novo, 13 no x e 0 no y e assim a gente vai, essas são todas as janelas candidatas, então eu usei aquela função de grid, e aqui eu tenho, se eu continuar aqui até esse breakpoint, eu tenho justamente esses x e y sendo passados para a função que tenta detectar naquela escala, essa escala aqui por exemplo, eu estou começando com uma escala grande de 13.8 e aí eu tento detectar nessa escala agora de 13.8, essas são todas as janelas candidatas, e aí eu vou receber também tendo aqui o nome x e y, não confundo, aqui os valores de entrada são as janelas candidatas, e aqui eu recebo todas aquelas em que o código acha que são faces, então essas daqui seriam aquelas que estariam detectadas já no final da minha cascata, então para uma determinada escala, eu corro toda essa cascata até chegar aqui, esse forder processing que seria feito aqui com x e y, que basicamente é mostrar né, eu mostraria, ou como estou fazendo aqui colocando nesse objeto, qual o retângulo que identifica as faces que foram encontradas, então só para entender, eu vou passar de uma tacada só todas as possíveis candidatas, e essa função vai me retornar quais aquelas janelas candidatas onde eu encontrei uma face, ou ela acha essa função que eu encontrei uma face. E aí se eu continuar depurando o código, olhando aqui dentro, a gente vai ver que essa é a função que passa por toda a cascata, então aqui o que ele está dizendo, eu tenho quantos estágios na cascata, então vamos voltar para o nosso slide, então por exemplo, se aqui fossem 25 estágios, aquela função vai chamar o primeiro estágio, o segundo e assim por diante. Então bora dar uma olhada aqui, lembrando que o que eu vou fazer é um processamento para todas as janelas candidatas, certo? Então, para todos os estágios, eu vou andar aqui e fazer um loop em todos os estágios, a gente vai achar a saída de cada um dos estágios, certo? Então essa saída aqui no código é chamada Strong Classifier Outspace. E aí para isso eu tenho que percorrer todos os classificadores fracos, como aqui está ilustrando para o estágio 2, eu tenho vários classificadores fracos, e aí eu acho a resposta do classificador fraco, que é baseada naquela feature que foi pré-computada durante a fase de treino, e ela pode ser composta por no máximo 3 retângulos. Então tem algumas que são compostas por 2 retângulos aqui, olha, tem só 2 retângulos, mas tem algumas que são compostas por 3 retângulos. E aí eu acho essa resposta, comparo essa resposta com o limite A, para ver se ele está acima e abaixo, e aí eu tenho um valor para se estiver abaixo e outro valor se estiver acima, do que seria a saída do classificador fraco. Então vamos distinguir. A resposta é o primeiro número calculado, que aí é comparado com o limite A, e aí sim a saída é computada. E aí eu somo todas as saídas de um classificador fraco aqui, para obter a saída do classificador forte. E aí eu comparo essa saída do classificador forte com o limite A daquele estágio. E aí eu decido se eu passo adiante ou se eu rejeito. Então notem, não se confundem, os classificadores fracos têm um limite A e o classificador forte também tem o seu limite A. Pois bem, na hora que eu passo para o outro, eu retiro todas as janelas que já foram rejeitadas e passo aquelas que ainda são candidatas a terem uma face nela. Mas se eu já sei que uma determinada janela de análise não tem face, o cidadãozinho aqui já reprime ela e a rejeita. Então eu faço isso com esse teste aqui, should remove, que a gente pode olhar no código. Então voltando aqui para o código, ele vai fazer o loop que eu estou no código para detectar uma simples escala. Então esse é o código que roda a cascata toda. Então eu venho aqui, vou de estágio em estágio, aqui é o iésimo estágio, aí eu pego o estágio, aí eu extraio dele o classificador forte. Aí o número de janelas candidatas naquele instante, então aqui por exemplo eu estou com 45 janelas candidatas. Aqui eu só zero para esses zeros aqui, é só para, digamos assim, depois eu usar como sendo para saída para as 45 janelas candidatas. Então eu vou calcular em uma tacada só, então eu não confundo com isso, quando eu olho aqui tem 45, certo? Por que? Porque são 45 janelas candidatas, então ao invés de eu ter uma única região como está aqui nessa figura, eu estou ressaltando aqui que são regiões, por causa desse código MATLAB específico fazer isso, de numa tacada só ele vai calcular todas as possíveis candidatas naquela escala. Então se eu tinha 45 possíveis janelas ali, eu vou computar todas as 45 numa tacada só. E aí eu venho aqui, olha, para aquele classificador forte em específico, eu vou fazer um loop para percorrer todos os classificadores fracos dele, o iésimo classificador fraco. Então olha lá, eu venho aqui, eu extraio o classificador fraco, o iésimo, e aí eu invoco essa função, que é aquela que eu já disse, que vai chamar de tree, porque o código não associa isso com o classificador fraco, mas essa é aquela que realmente computa a saída de um classificador fraco. E quando ela é computada, ela é somada, olha, aqui eu estou atualizando a saída do classificador forte, e aí é feito para todos os classificadores fracos, até que eu vou ver então se a soma, que é a saída do classificador fraco, ficou menor ou maior que esse valor do threshold. E aí eu acabo removendo as candidatas, que estão aqui no x e no y, eu removo essas candidatas que não passaram do threshold, que ficaram abaixo do threshold, porque elas não vão ser mais usadas para o próximo estágio. E se porventura eu notar que eu não tenho mais candidata nenhum, ou seja, está vazio esse array, aí eu interrompo o loop, porque eu não preciso mais percorrer nada. Então, por exemplo, se eu chegar no terceiro, no quarto estágio, e notar que já não tem mais ninguém, aí eu terminei meu trabalho, todas foram rejeitadas. Então, voltando aqui para o código, eu vou entrar dentro dessa função, eu coloquei um breakpoint nela, e aqui então eu estou dentro da função, ops, eu vou continuar aqui até ela, eu vou entrar na função, e aqui eu estou olhando para essa função, que é a função que calcula a saída de um classificador fraco. Então, eu vou extrair os retângulos, eles podem ser até três, e aí eu uso aquela função para calcular rápido a soma dos valores nos retângulos, usando a imagem integral pré-classificada, pré-computada, desculpem. E aí, eu só estou pulando aqui para mostrar para vocês que aí eu tenho esse classificador fraco, que é uma stamp estendida, no sentido que ela tem um valor que é um número real para a esquerda, deixa eu colocar o breakpoint aqui, e aí o valor, por exemplo, para a esquerda seria 0,0693, e aqui só estão aparecendo nove, porque são nove janelas candidatas. Então, eu já deixo prontinho para dar logo a resposta para as nove janelas. E aqui eu tenho o valor do writes, que é 0,711, certo? E eu testo, aqui eu estou só inicializando, e eu testo nessa variável de check se a response foi maior ou igual ao linear. Tá certo? Eu vou voltar para esse detalhe que é meio confuso do código mais adiante. Mas, então, eu espero assim ter dado uma ideia para vocês de como é que funciona esse processo. E aí, são algumas das coisas que eu tirei para conversar, né? O que eu acho, assim, bem importante de ficar atento, é que a gente vai usar esse processo de calcular numa tacada só todas as janelas, certo? E a gente vai usar essa função ndgrid, como eu falei, para poder saber quantas janelas eu tenho candidatas a serem faces. E aqui eu extraio o grid, a grade, né? E depois eu faço x, y serem vetores colunas com essas duas instruções, para poder depois passar para essa função que roda toda a cascata, né? De classificadores para realmente implementar o detector. E aí eu uso o mesmo nome de variável, né? Mas aqui na saída eu tenho já as faces. E a saída, que foi aquele código que eu disse que é um pouquinho chato, só para vocês perceberem, então, que os dois valores possíveis na saída de um classificador fraco vão ser decididos assim, ó. Eu tenho a response, né? O que é o response aqui? Essa variável, ela é quando você faz a soma dos pixels, né? Para um retângulo, por exemplo, subtrai da soma dos pixels do outro retângulo, você tem o valor bruto. Então, a gente está chamando o response esse valor bruto. Mas eu ainda tenho que compará-lo com o limiar, né? Eu escalo o limiar pelo desvio padrão. Isso é um detalhe, mas pode considerar tudo isso aqui como limiar. E aí, se for maior ou igual, esse check é 1, né? O valor aqui é 1. Se for menor, é 0. E aí, o que é que eu faço? Eu digo o quê? Para as saídas, né? Porque aqui esse cara, ele, na verdade, é um vetor cuja dimensão é o número de janelas candidatas. Então, eu vejo para quais janelas candidatas eu vou usar o valor da direita, que é o valor quando esse limiar é excedido, né? Ou igual. Ou o valor da esquerda, que essa daqui é a negação, né? Então, quando o check aqui for 1, né? A negação vai fazer de ser 0 e vice-versa. Quando for 0, a negação vai ficar 1. Então, ele vai usar o que a gente diria que é o valor da esquerda. Então, são esses dois números reais que eu falei que vão ser as possíveis saídas dos classificadores fracos. Agora, dado que a gente entendeu um pouco do código, né? Será mais para ajudar vocês e aí tem que depurar botando o tal do breakpoint e indo com calma. Então, bora só falar em como é que a gente visualiza esses classificadores que já foram treinados e usando o arquivo XML, né? Eu estou pegando aqui o início no formato antigo do XML. Então, como a gente viu, a escala base é 20 por 20 pixels. E aqui eu começo a descrever, né? O estágio que seria o primeiro estágio. E aqui, trees seriam os classificadores fracos que compõem o classificador forte, né? Correspondente ao primeiro estágio. Então, trees 0 seria o classificador fraco 0. Como a gente falou, a gente não vai usar aqui árvores. Seriam árvores simples, árvores de um só nível, né? Que seriam Decision Stamps. Mas, o caso mais genérico, né? Está previsto. Então, por isso é que ele chama de árvore. E aqui começa o que seria o nó da suposta árvore. Só vai haver um nó, como eu disse, porque é uma Decision Stamps. Uma árvore de um único nível. E aí, a feature começa a ser descrita pelos retângulos. Então, aqui tem um retângulo, olha. 3 e 7 é o canto superior esquerdo. 14 é a largura, 4 a altura. E menos 1 é o peso. Aqui é outro retângulo, 3, 9. Aí, também a mesma largura do anterior. Mas, agora, ele tem uma altura pela metade. E como aqui no retângulo, nesse segundo retângulo, tem um número de pixels pela metade do retângulo acima, o peso é 2. Para compensar o número de pixels em relação ao primeiro retângulo ser metade. E o peso desse aqui é menos 1. Então, quando eu fizer a soma, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a soma dos pixels desse retângulo, multiplicando por 2 e subtraindo da soma dos pixels desse retângulo anterior. Tilt seria rotacionar. Aqui, zero indica que não tem rotação nessa feature. Esse aqui é o limiar do classificador fraco. Não confundam. Lembrem que o classificador forte vai ter também esse limiar. Mas, cada classificador fraco tem o seu limiar. E é com base nesse limiar que a gente decide se vai para a esquerda, seria esse o valor, ou para a direita, seria esse o valor. E aí, eu terminei de descrever o primeiro classificador fraco. Começo a descrever o segundo classificador fraco e assim por diante. Uma coisa importante é que pode haver 3 retângulos. Eu já falei isso e aqui só mostrando na linha 2, 3, 9. Aqui, eu venho andando. Então, quando eu começo a descrever, eu vejo que há 3 retângulos. Então, 2 aqui com peso 2 e esse daqui com peso menos 1. E notem que a altura desse aqui é bem grande, é 12. Enquanto a dos outros 2 é 6. E aqui tem também, da mesma forma, os outros parâmetros. E eu só coloquei aqui um exemplo com 3 retângulos de feature e outro com 2 retângulos, que é o mais comum. É haver esses dois retângulos nesse classificador específico que tem esse nome. Aqui eu estou colocando ambos. Esse é no velho formato. Eu vou mostrar um pouquinho do novo formato nesse slide. Quando vocês baixarem o OPCV atual, a última versão, já deve estar esses classificadores em XML no novo formato. Se eu não me enganei, eu anotei aqui os nomes e o tamanho difere. Aqui o novo formato tem um outro tamanho. E aqui eu coloquei o início dele. Aí ele faz o seguinte. Ele vai descrevendo os nós primeiro. E só depois de descrever todos os nós, aqui na linha 10.000 e tanto, é que ele começa a descrever as features. Aqui na 10.819. Aí ele diz retângulo tal, outro retângulo. E aí ele pode então, digamos, varrer primeiro vendo a estrutura. E aí depois ele vê só quais são os retângulos. Então no formato novo, vocês veem que as coisas ficam misturadas. Ficam os retângulos e os parâmetros, certo? Numa só tacada. Mas no formato novo, vamos só interpretando. Ele aqui especifica que é 20 por 20 pixels. Mas a sintaxe é diferente do anterior. Ele diz, olha, o máximo número de classificadores fracos em um dado estágio. Então aqui eu tenho 213 classificadores fracos nesse estágio. Quer dizer, nesse classificador aí tem um dos estágios que tem 213 classificadores fracos. E aqui diz o número de estágios. É 22. E aqui, olha, ele diz que no primeiro estágio eu tenho só três classificadores fracos. E aí ele começa a descrever. Esse daqui é o limiar do estágio. Vejam que é um valor. E aqui fica bacana porque dá pra ver, olha, que esse cidadão aqui, olha, é o limiar do classificador fraco. Aí o valor da esquerda e da direita. E aqui é o limiar do outro classificador fraco. A gente vai ter três aqui nesse caso. E assim vai. Então quando eu vou chegando adiante, olha, eu vou vendo aqui, olha, ele conta também aqui tem um... Eu não estou explicando tudo, né? Mas vocês podem ver que isso daqui é um contador zero, um... E aqui eu tenho, olha, 2.134. Dizendo que no total há 2.134 classificadores fracos nesse detector. No formato novo fica explícito isso, né? No formato velho eu ao menos não achei se é que tem, né? Então basicamente é o mesmo classificador só escrito em dois formatos distintos. Então era isso daí, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.